As coisas que o mundo oferecia Me impediam de te encontrar De ver que a vida é só em ti Mas tu viesse e tocaste Bem no fundo do meu coração Me ensinaste a te amar Oh, Jesus Receba então a minha vida Receba as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Oh, Jesus Receba então a minha vida Receba as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Agora Que meu coração é teu Quero sempre te louvar Tua vida transbordar Para Que mais gente experimente Meu amor nos transformar Tua alma nos toca Oh, Jesus Oh, Jesus Receba então a minha vida Oh, Jesus Receba então a minha vida Receba então a minha vida Agora Agora Que meu coração é teu Eu Quero sempre te louvar Para Tua vida transbordar Tua vida transbordar Para Que mais gente experimente Que mais gente E o amor nos transformar Tua alma nos toca Ó Jesus, receba então a minha vida Receba as coisas que perdi e afasta Ó Jesus, receba então a minha vida Receba as coisas que perdi e afasta Ó Jesus, receba então a minha vida Receba as coisas que perdi e afasta Ó Jesus, receba então a minha vida